Dando vida ao mundo online É a Twisted Toys As letras são miudinhas Mas você vai ler tudinho Com seus termos de condições Deliberadamente injusto Você vai levar um susto Ninguém lê os Termos de condições Marque a caixa Pra dizer ok Diga a Deus A liberdade Isso é intimidador Obscuro, enfurecedor São os textos de condições Cuidado, é preciso ter nível universitário Para entender o texto desse livro Talvez seja necessário ter um representante legal Pesa 13 quilos